As indústrias, novas atividades, não vi nada, incentivo do governador do estado, nada. Duplicação da nossa rodovia aqui vai sair para 2016, pintura de faixas que fizeram a metade aí, agora meia boca daqui no imbaú, que está dando para enxergar, por exemplo, as faixas divisórias. Mas tudo é meia boca para a telêmoco. Então está na hora de nós darmos um basta. Nosso centro de especialidade é muito bonito, muito bom. Mas esses dias estava escutando o programa da nobre vereadora aqui, nossa colega Fátima, já ainda dizendo que tinha usado a sala que elas usavam para exame, e que elas, de vez em quando, iam lá no sábado, lá para fazer atendimento, porque tinham tirado a sala de exame da clínica da mulher lá. Então, os cuidados, quem sofre são os nossos funcionários públicos. Estes sofredores, que estão lá, mas respeito por eles ninguém tem. Como disse o nobre vereador, até o nobre colega Gilson, irá fazer até o seu pronunciamento, segundo nós estávamos conversando, sobre isso daí, alguns direitos que tem os trabalhadores que são esquecidos, são jogados no lixo. Servidor público para ter direito é a coisa mais difícil que tem. Mas só vir paulado em cima deles, eu vou te contar uma coisa, olha aí, reclamação atrás da reclamação. e aguento as contas, tem servidor público que não tem cargo comissionado, que garanto para vocês, trabalham muito melhor do que muito parasita que está lá. Inclusive, tem mais uma novidade agora, tem um tal de protocolo para medicamento. Essa é novidade, viu? Essa é coisa nova. Você tem que protocolar primeiro, para depois ver se tem medicamento, para poder pedir. A vida do ser humano em Telemacubaba não é respeitada. Consultas, estou vindo aqui, desde o primeiro dia que usei essa tribuna, tenho vindo aqui para dizer, pelo amor de Deus, não me deixe essa população lá, cinco horas da manhã, seis horas da manhã, aguardando a abertura de postos. Vamos fazer a consulta marcada? Vamos dar espaço com dignidade para essa população esperar as suas consultas. Está aí, seu secretário. Vamos trabalhar juntos. Esta casa de leis está aqui à sua disposição para trabalharmos e para encontrarmos soluções. Não estamos aqui só para fazer críticas. A sanitaria, como disse o novo presidente aqui, obra só para 2016, mas recebendo a nossa taxa de esgoto está desde 2004. Não é, vereador Cezinha, vereadora Fátima, que estavam conosco aqui quando foi feita a renovação. Até hoje fiz um requerimento, senhor presidente, pedindo cópia do contrato de renovação. Porque nesse contrato tem metas a serem cumpridas. E pelo jeito que estou sabendo, nesses dez anos, acho que se fizeram 10, 15% de rede de esgoto em nossa cidade, foi muito. Mas vamos ter o documento em mãos. Porque tem uma meta. Porque até o término do contrato de concessão, temos 95% da rede de esgoto coletada e tratada pela Sanepar. Vamos cobrar. Estamos aqui para cobrar. Estamos aqui para fiscalizar. O vereador, como sempre diz, é o seguinte, ganha bem. e tem que fiscalizar bem. A nossa voz tem que ser ouvida em todos os rincões dessa cidade, dos nossos munícipes, do executivo. E se não tivermos providência, temos o judiciário aqui para tomarmos providência também. Mas como sempre, senhor presidente, me toca essa buzina aqui. Toda vez que eu estou empolgado, empolgado, eu vou respeitá-lo, senhor presidente. Desculpa a brincadeira aí. Quero agradecer a todos e desejar uma semana venturosa e que Deus nos abençoe e que ilumine a todos que nossos cidadãos de Telemocoborba sejam respeitados. muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Vereador, terá oito minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres pares, quero desejar uma boa noite a todos que nos acompanham. chamar a atenção de Telemocoborba porque é uma vergonha o senhor governador por os pés nessa cidade de impedir voto. Tem que ter muita vergonha na cara porque o governador esteve aqui em outubro de 2011, empenhou a palavra com o IML, a 18ª, a 3ª via, mil casos populares, agora vem falar em 100, Rubens Benck. Que vergonha, senhor governador, se chegar até o senhor, que vergonha, viu? Infelizmente, eu vou ter no senhor meus pés, o senhor está morto para a próxima. Senhoras e senhores, o que me chama a atenção é a situação da solubilidade do funcionário público. Infelizmente, senhoras e senhores, nós estamos em uma situação crítica, eu estava colocando no papel o que eu ia mencionar e o presidente acabou me antecipando e eu quero fazer uso das palavras dele. Na Secretaria de Obras tem um posto de gasolina, tem um restaurante que faz 650 marmitas, tem um funcionário guarda da guarda menina, de menor, tem 10 funcionários que estão lá vulneráveis à umidade, ao calor, ruído contínuo, estão correndo um risco de primeiro grau de queimadura. E eu preciso, senhoras e senhores, que o senhor secretário me convença que ele tenha o programa PPRA. Se realmente existe no estatuto, ele está regulamentado para, infelizmente, tirar a solubilidade daqueles contribuintes que lá são vários. Inclusive, tem um lá, uma senhora lá que tem 26 anos de serviço prestado para a comunidade. Aí, o senhor secretário vai e tira a FG e sair de padrinho, isso aí tem direito. Agora, eu quero ver a solubilidade. Pedir para que o secretário se sensibilize, volte a fazer reflexão nessa situação, porque, inclusive, a solubilidade tem o pessoal que trabalha lá na saúde. quem de vocês não imagina quem está lá na saúde não está correndo o risco de uma enfermidade, enfim, porque não sabe com o que está tratando. E a situação da saúde realmente é extrema. Às vezes, tem situação lá que, às vezes, a pessoa tem os equipamentos de primeiro socorro, tem os equipamentos de segurança, mas, só que a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo. Então, senhor secretário, que o senhor faça uma reflexão, com relação à saúde, com relação ao restaurante da Secretaria de Obras, que está servindo no mínimo 60% dos colaboradores, é um direito que eles têm e, se de fato o estatuto estiver regulamentado, eu acho que pode ter certeza, senhor secretário, da administração, que tem funcionário que tem, sim, direito, mas, para o senhor não condenar a administração, eu acho bom o senhor fazer uma reflexão, inclusive, eu vou tratar pessoalmente, que não vai ficar só de boca aqui, e eu não abro mão disso aí, enquanto eu estiver como vereador, só se o senhor me convencer que eles não tenham direito, mas eu vou lutar por aquela classe, é o que me cabe, eu acho bom o senhor tomar providência e, com relação ao laudo técnico, se o senhor tirou a solubilidade daquele povo lá, tem que estar, de antemão, o senhor tem que ter um laudo técnico, se o senhor não tiver, o senhor pode ir para juízo, então, se o senhor está seguro, calçado, ele está fazendo, ótimo, eu venho aqui, o senhor pode ter convicção que eu tenho me dado suficiente para lhe dar as graças, mas, no momento, eu acho que nós estamos no prejuízo, eu estou querendo me doar por aquele povo, estou a favor daquele povo, mas, desde que o senhor tirou e eles têm o direito, o senhor vai repor desde o primeiro momento até o dia atual que a gente conseguir atualizar. Então, secretário, o senhor interprete da melhor forma possível, aquele pessoal lá, não tem boca para nada, mas, cabe a nós, senhor presidente, nos unirmos e ver aquela situação de risco, porque, às vezes, a pessoa está lá com três fornos, 250 graus, às vezes, está mexendo lá com aquele panelão lá e, de repente, precisa ir lá num micro-ondas e pegar alguma coisa gelada, como arroz ou outra coisa lá que está à disposição lá. Então, está vulnerável a um choque térmico. Aí, senhor secretário, eu preciso que o senhor faça uma reflexão, inclusive, nos ruídos contínuos, porque é muito perigoso. Então, as pessoas que estão lá, a maioria são de idade e eles precisam, lá no futuro, ter uma, o fluido, uma ótima aposentadoria. Mas, naquela situação ali, eu acho que está complicado. Eu acho que nós vamos ter que mudar aquele quadro lá. Eu quero colaborar com o senhor, espero que o senhor se sensibilize, e tome as devidas providências. Eu quero que o senhor me convença que o senhor tem, de fato, o estatuto regulamentado. São dez colaboradores que estão à disposição e não é de hoje que ninguém fez nada. Então, vamos tomar providências, senhor presidente, já que o senhor usou dessa palavra, eu vou me empenhar e quero a sua companhia, quero o seu aval. Então, vamos mudar esse quadro aí. Eu tive, a última vez que eu vi essa tribuna, eu ainda estou sensibilizado com a situação da PAI. A PAI, infelizmente, até o momento, não houve providência. Quem quer que seja o secretário, está na hora, senhor secretário, o responsável pela PAI, de ir lá e mudar aquele quadro, porque os banheiros, as pessoas não podem usar. Quando chove, cai muita água lá dentro, é melhor ficar lá fora do que ficar lá dentro. Então, a PAI está precisando de recurso, está na hora de nós se unirmos e estender a mão para a PAI. No momento, seria isso. Uma ótima semana a todos. Obrigado pela oportunidade. Faz uso a palavra a vereadora Fátima. Senhor presidente, nobres falhas, munícipes, boa tarde. Bom, eu começo, senhor presidente, a minha fala me dirigindo ao secretário de obras. Até fiz um requerimento hoje para que ele dê uma atenção especial, tome as providências necessárias, porque até onde eu sei, nós estamos tendo problemas com o IAP em relação à ligação da Rua Independência com a Nossa Senhora Aparecida e a Lions Club. E é lamentável a situação em que está aquele pedaço que já estava aberto, aquela rua já estava aberta. Hoje, a gente vê entulho de todos os lados, inclusive, fechando a entrada que as pessoas normalmente iriam a pé ali para o PSF das 100 Casas. Então, que de uma vez por todas se tome uma providência nesse sentido. se não for possível fazer aquilo, aquela abertura, porque, na verdade, há nove anos atrás eu luto por aquilo e o que eu pedi na época era uma passarela que passava atrás do conjunto de Baggi ligando as 100 Casas com a OPSF que disse que é das 100 Casas, não é das 100 Casas, porque está ali no meio daquele buraco. Daí, foi aquela luta toda e disseram que, então, ia abrir a rua. Tenho aqui que louvar a atitude do vereador, ex-vereador José Reinaldo, na época secretário de obras, que no peito abriu aquela rua, porque, às vezes, tem coisa que tem que ser meio no grito. E ele fez. Mas, nós sabíamos, ele havia informado que tinha um problema que havia sido resolvido. Depois, segundo informações que eu tenho agora, houve realmente problema com o IAP. Tá, mas houve problema com o IAP, mas nós temos que resolver.